A arte é fundamental para o desenvolvimento humano e faz parte do dia a dia dos nossos alunos. Com ampla estrutura, professores especialistas, ambiente decorado e climatizado, a Sala de Artes do Colégio Platão conta também com estações de trabalho, pias para manuseio, projetor e muito material disponível para instigar ainda mais a criatividade. É um mundo para todos, que por alguns instantes é somente deles.